Olha o que que eu encontro aqui indo pra Biribiri, gente, pelo amor de Deus O filhotinho do... o pôtreo caiu na ponte e tá no meio dela, meu pai do céu Olha, é brincadeira viu Como é que nós vamos resolver essa parada Como é que nós vamos resolver isso Vou ver se eu consigo eu mesmo tirar Agora eu tenho que ver se o cavalo não vai correr atrás de mim Passa, passa, passa Meu Deus do céu Coitadinho Passa, passa, passa Passa O que que eu vou arrumar aqui agora, hein Tem que esperar chegar alguém Sozinho eu não vou conseguir fazer isso Parece que ela é mansa Se eu não tomar um coice aqui Peraí que eu vou tentar te ajudar Meu pai do céu Passa, passa 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 Vamos lá. Fiz a minha boa ação do dia, hein?